Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez estamos chegando aí na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica. Já estamos há alguns meses fazendo esta caminhada de nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Cada dia temos a oportunidade de tomar a Palavra de Deus em nossas mãos e conhecer melhor esta Palavra. E conhecer a Palavra de Deus é conhecer o próprio Cristo, aquele que seguimos e que queremos anunciar. Por isso é muito bom ter você aqui, ter a sua família para estudar as Sagradas Escrituras. E nós sabemos que para entender, compreender a Palavra de Deus, é preciso ter um coração disponível. É preciso deixar-se guiar por esta Palavra. E para melhor entendê-la, neste momento, nós queremos fazer a nossa oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada Mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E neste mês, nós queremos fazer um convite todo especial para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Queremos entender o sentido do pão nas Sagradas Escrituras. Por isso, agora, mais uma vez, eu lhe convido a pegar a sua Bíblia, abri-la para que possamos, juntos, escutar a Palavra de Deus. E hoje, a Palavra que o Senhor nos oferece é tirada do livro do Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Escutemos atentamente. Partindo de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois de sua saída da terra do Egito. No deserto, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas lhes disseram, Oxalá, tivéssemos morrido pela mão de Javé no país do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Pois nos trouxestes a este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Javé disse a Moisés, Farei chover pão do céu para vós. Cada dia o povo sairá para recolher sua ração diária. Desse modo, eu o porei à prova, para ver se anda ou não em minha lei. No sexto dia, porém, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Arão disseram aos israelitas, Esta tarde saberei que foi Javé quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã cedo vereis a glória de Javé, pois ele ouviu vossas murmurações contra Javé. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés acrescentou, Isto acontecerá quando Javé vos der, esta tarde, carne para comer, e pela manhã, pão com fartura. Pois ele ouviu vossas murmurações que fizestes contra ele. Porque nós, quem somos? Vossas queixas não são contra nós, mas contra Javé. Moisés disse a Arão, Dize a toda a comunidade dos israelitas, Aproximai-vos de Javé, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, eles olharam para o deserto e viram a glória de Javé aparecer na nuvem. Javé disse a Moisés, Ouvi as murmurações dos israelitas, fala-lhes assim. Ao entardecer, comereis carne, e pela manhã, vos saciareis de pão, e sabereis que eu sou Javé, vosso Deus. De fato, à tarde surgiram codornizes, que cobriram o acampamento, e pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno do acampamento. Quando se evaporou o orvalho, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo isto, os israelitas perguntaram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse, é o pão que Javé vos dá para comer. Como neste mês, vamos refletir sobre o sentido do pão nas Sagradas Escrituras, nada melhor do que começar falando sobre o maná. A palavra maná é um tipo de transliteração, aproximada de um termo hebraico que aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 16, 31. No entanto, em Êxodo 16, 15, lemos sobre o momento em que o povo de Israel descobriu o maná. O povo lamentou e pediu ao Senhor um alimento, e dos céus o Senhor lhe deu um alimento. Quando os israelitas viram aquela substância na superfície do deserto, eles logo perguntaram, o que é isto? Assim a expressão, o que é, da palavra hebraica man, parece ser uma tradução também literal desse termo, ou seja, provavelmente o significado de maná se refere à qualidade misteriosa deste mantimento divino, deste alimento dado por Deus ao seu povo. Por isso, o texto bíblico nos diz que o maná era pequeno e arredondado, com uma coloração esbranquiçada, e parecia semente de coentro. Quando exposto ao sol, o maná costumava a derreter-se. Seu gosto, segundo os estudos, era um meio adocicado, semelhante aos bolos de mel, e isso nós lemos nas Sagradas Escrituras. Mas também lembrava, alguma forma, bolos amassados com azeite, e esta referência nos vem do livro dos números 11,8. É possível que a diferença na percepção do sabor ocorra devido ao modo de preparo do maná. Ele poderia ser preparado assado ou cozido. Geralmente, o maná era amassado ou moído antes de ser preparado. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, que temos aí em nossas mãos, diz que o maná foi enviado por Deus quando o povo de Israel começou a reclamar da falta de alimento, num lugar muito concreto, quando atravessavam o deserto rumo à terra prometida. A Bíblia descreve o maná como sendo o cereal do céu, Êxodo 16, 4, e também no Salmo 78, provido pelo Senhor para sustentar o seu povo. Algumas pessoas equivocadamente, imaginam que o maná era enviado do céu como um tipo de chuva, ou seja, de uma forma que literalmente caísse do céu. Todavia, o que a Bíblia nos diz é que o maná aparecia a cada manhã na superfície do deserto após o orvalho evaporar, de modo que ele era semelhante a escamas finas, como as geadas sobre a terra. O maná aparecia todos os dias pela manhã, com exceção do sábado. Os israelitas eram então autorizados a colherem uma quantidade dessa substância por pessoa. Essa medida equivalia ao que? Aproximadamente dois litros. Não adiantava tentar pegar mais quantidade autorizada, pois o maná estragava quando guardado para o outro dia. mas existe uma especificidade. Às sextas-feiras, por causa do sábado, era autorizado então pegar o dobro daquela porção para que houvesse mantimento então para o dia do descanso. O único dia em que nenhum maná aparecia. A porção de maná que era guardado para o sábado deveria ser armazenada já preparada, ou seja, assada ou cozida. A provisão do maná continuou durante toda a peregrinação dos israelitas pelo deserto e só cessou quando eles entraram na terra de Canaã, já que ali teriam outros meios de sustento e isto nós vemos no livro de Josué capítulo 5, 12. Uma medida do maná foi guardada por Arão e mantida como um memorial, ou seja, um testemunho da provisão miraculosa enviada pelo Senhor para as futuras gerações. Na carta aos hebreus, lemos que um pote de ouro com maná foi colocado dentro da Arca da Aliança, a arca que caminhava com o povo levando as tábuas da lei. Além de sustentar fisicamente os israelitas, Deus enviou o maná para também ensinar a eles lições espirituais. Primeiro foi permitido que o povo tivesse fome, mas depois o Senhor enviou o maná para fazê-los entender que não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem, criatura de Deus. Assim, com a provisão do maná, Deus humilhou, provou e fez bem aquele povo, ensinando-lhes que deveriam confiar em sua palavra. A sequência de envio do maná, isto é, seis dias com a interrupção do sábado, também ensinava ao povo a ser obediente aos mandamentos do Senhor. Por fim, toda a perversidade daquele povo também pôde ser vista quando muitos deles começaram a detestar o maná, enviado por Deus, dizendo que não tinham mais apetite e sentiam repugnância daquele pão viu. No capítulo seis do Evangelho de João, Deus falou também sobre o maná. Em João seis, trinta e um, trinta e cinco, Jesus se refere ao maná como uma tipificação de si mesmo e estabeleceu um contraste ao mostrar que o maná que os judeus comeram no deserto apenas lhe serviu como sustento, pois no final eles morreram. Porém, Jesus é o verdadeiro pão descido do céu, dado por Deus, o pão que é pão da vida. Quem dele comer nunca morrerá nunca morrerá. Assim nos ensina o livro do evangelista João. No Apocalipse, encontramos mais uma referência ao maná na promessa feita à igreja de Pérgamo, onde foi prometido que ao vencedor será dado o maná escondido. Possivelmente, então, essa expressão faz alusão à porção que ficava escondido dentro da arca do santo no santo dos santos. Quando entendemos que os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e apenas serviam como sobra do único definitivo e eficaz sacrifício de Cristo, percebemos que o maná escondido é o próprio Cristo, que alimenta de forma inesgotável a sua igreja. Caminhemos com fé e busquemos o Cristo como nosso alimento de vida eterna. Ele é o verdadeiro maná de todos nós que somos os seus discípulos e missionários. E agora, continuando a meditar a palavra de Deus, nós queremos também rezar e cantar com a irmã custódia no quadro Salmo a Emoção Orante. Queridos telespectadores da TV Aparecida, família dos devotos, devotos mirins, juventude e todos vocês que amam a fé que vocês têm porque são seguidores de Jesus, a energia do mundo e somos devotos de Nossa Senhora, a mãe dele, a mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Queridos, nós estamos aqui na jornada bíblica, no programa Salmo a Emoção Orante, nós estamos classificando agora para vocês, para vocês melhor acharem os salmos para rezar no dia a dia, nas diversas ocasiões. Então, nós vimos semana passada que nós temos vários salmos, demos vários números para vocês, salmos de louvor da natureza, outros. Hoje, eu quero falar sobre o salmo de confiança. E o salmo de confiança, quando você está assim preocupado, está faltando alguma coisa, vai na palavra de Deus, você vai ver que vai dar certo. E você está na tela aí agora, os salmos de confiança, você pode ter o salmo 90 que nós vamos cantar, o salmo 12, o 15, o 21, o 22, o 30, o 90, o 50, o 138, o 136. Esses números aí, eles são nesse assunto da confiança. Algumas bíblias, elas têm a numeração diferenciada. Então, vocês podem também, é só olhar. E muitos salmos, eles são grandes. Então, a primeira parte, às vezes, começa com angústia, 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 entendeu? Depois, eles se recordam, poxa Deus, é minha força. Então, muda o salmo e o salmo toma outro aspecto. O salmo que nós vamos cantar hoje é o salmo de confiança e a história dele é o seguinte, era dos peregrinos que iam ao templo. Você sabe que o templo de Jerusalém era a obrigação das pessoas estarem sempre no templo, pelo menos uma vez por ano. Mas, na estrada, tinha muitas perseguições também, perseguição religiosa também e outras perseguições. Então, quando eles chegavam no templo, no santuário, eles ficavam animados e rezavam este salmo de confiança, agradecendo, inclusive, tudo o que eles viveram e por estarem também a alegria de estar no templo. Igual os nossos peregrinos aqui, né? A gente vê a alegria das famílias. Olha, apreciar os nossos peregrinos é coisa maravilhosa, gente. O Dom Orlando também fala isso, que ele aprende às vezes, sabe, Júnior? Vendo as pessoas, eu gosto de apreciar também, sabe o que eu noto e fico emocionada? De ver pais. Ontem nós estávamos falando, lá com as irmãs, sobre a vocação de ser pai, que não é só vocação para ser padre, para ser religiosa, a vocação de ser pai, de ser mãe. Por que tantas mortes estão acontecendo de crianças nas famílias? Porque o cara não foi feito para ser pai, não tem vocação para ser pai, porque vocação para ser pai, para ser mãe, tem que ter uma aura, uma grandeza de coração, de renúncia, sabe? De passar, de partilha. Então, esse salmo é de confiança e eu quero que vocês ocupem muito a Bíblia também para vocês rezarem esse salmo. Então, os peregrinos agradeciam e ficavam felizes de estarem ali no santuário, que era o templo de Jerusalém antigamente. Então, nós vamos cantar o salmo 90, que é o salmo responsorial. O salmo que nós cantamos na semana passada, ele foi um salmo que é da liturgia, que pode ser de entrada, pode ser de ação de graças. E esse você pode também rezar em qualquer momento, mas ele serve para cantar na missa após a primeira leitura. Vamos lá, Júnia? Vamos lá. Sois meu refúgio e proteção O meu Deus no qual confio inteiramente Sois meu refúgio e proteção O meu Deus no qual confio inteiramente Quem habita o abrigo do Altíssimo Revive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Sois meu refúgio e proteção O meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço Ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo Com seu escudo e suas armas defender-te Sois meu refúgio e proteção O meu Deus no qual confio inteiramente Você viu que coisa linda Você está às vezes aflito Está com problema Então você falar sabe com fé Sois meu refúgio e proteção Senhor Você pode me acudir Senhor Eu confio em você inteiramente Nós confiamos no Senhor Por isso estamos aqui na TV Aparecida com Salmos A emoção orante Boa noite Como é bom saber que a palavra de Deus também fala de nossa vida e nela podemos encontrar um sentido para viver E você sempre manda suas dúvidas aqui para o nosso programa e nós acolhemos essas dúvidas e respondemos Por isso agora a gente chama o nosso plantão bíblico Alô Padre Rodrigo com licença novamente de entrar no seu programa com a nossa jornada bíblica e a pergunta que nos vem é essa o que aconteceu quando a Arca da Aliança foi levada para um templo idólatra Minha gente essa história vem lá no primeiro livro de Samuel e é interessante porque a Arca da Aliança era o grande símbolo da presença de Deus na caminhada do povo pelo deserto até chegar à Terra Prometida uma arca que continha ali as tábuas dos Dez Mandamentos continha um pouquinho do maná do deserto e dizem também que havia ali dentro o cajado de Arão aquele que se transformara em serpente um cajado aí miraculoso pois bem essa arca servia de símbolo da presença de Deus para aquele povo e eles carregavam no ombro caminhando pelo deserto e quando chegaram à Terra Prometida construíram evidentemente um local para essa arca no entanto nessa conquista da terra entraram muitas vezes em conflito com outros povos e numa grande batalha contra os filisteus acabaram perdendo a batalha resultado os filisteus tomaram a arca e levaram para o templo do seu Deus que se chamava Dagon e puseram a arca lá conquista não é mesmo troféu de guerra para eles mas sabe o que aconteceu? aconteceu que deixaram lá durante a noite algo se passou ali dentro de tal modo que o povo entrou no templo no dia seguinte encontra o seu Deus Dagon caído por terra como se estivesse adorando a arca da aliança pegaram a imagem do Dagon puseram de novo lá no seu altar no dia seguinte idem lá estava de novo aquela estátua caída no chão como se estivesse adorando a arca e começou a haver então alguns fatos trágicos da vida dos filisteus eles pegaram mais do que depressa aquela arca e devolveram para o povo israelita importante perceber a arca da aliança a gente sempre necessita ter algo de simbólico para poder se lembrar de Deus não é mesmo? e Deus fez com que eles tivessem esse algo de simbólico para que não fosse adorar Dagon adorar bezerro de ouro mas que aquela arca lembrasse uma história bonita de Deus que alimentou o seu povo de Deus que libertou o povo do Egito de Deus que deu uma constituição para que fosse um povo os dez mandamentos para nós a nossa grande arca da aliança se chama Jesus e é Jesus que para nós deve ser o nosso ponto de encontro e deve ser o objeto da nossa fidelidade jamais ficar sem Jesus você deveria dizer sempre a Ele estou contigo e não abro não vou adorar nenhuma outra divindade nesse mundo e é assim que a gente vive essa nova e eterna aliança com Jesus através da sua palavra e através da Santa Eucaristia tá bom? fique com Deus Padre Ulisses obrigado pela sua participação aqui no nosso programa é sempre bom conhecer cada vez mais a palavra de Deus para vivê-la em nossas vidas e quero fazer um convite para você assim como a nossa devota o devoto mandou aqui para o nosso programa a sua pergunta a sua dúvida sobre as Sagradas Escrituras quero fazer também um convite a você neste momento que envie para nós as suas dúvidas no e-mail devotos arroba santuarionacional ponto com e será sempre uma alegria para nós missionários redentoristas responder a sua pergunta a sua dúvida pode ajudar tantas outras pessoas a conhecerem ainda mais a palavra de Deus e agora quero fazer um convite a você a fazer parte da família dos devotos e você que faz parte desta família vai receber todos os meses em sua casa um encarte um encarte com subsídio especial que trata sobre a palavra de Deus nós estamos aqui em Aparecida e o santuário é casa da palavra e todos aqueles que fazem parte desta família são convidados além de nos ajudar a revestir o santuário com a palavra de Deus a revestir-se também da palavra do Senhor por isso não deixe de ligar para nós não deixe de fazer parte aqui da família dos devotos você participa desta obra quando contribui conosco aqui no santuário de Aparecida e agora queremos pedir a bênção de Deus para você a bênção de Deus para sua família para que possam viver com alegria a palavra que hoje estudamos o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém fiquem na paz na graça de Deus e até o nosso próximo encontro